Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, terça-feira Não postei vídeos porque gravei e não gostei Então como a gente não sabe editar, não sabe nada, a gente não posta, né? Então salve gatinha, salve rapaziada, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês Que me assistem, que fazem seus comentários, obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho Comigo, com a minha família, os meus bichinhos Quase confirmando aí, que sábado estaremos lá em Race Valley novamente Pista de arrancada lá em Trememba Segundo Drag Bike, é isso? Acho que é isso mesmo Tremembao, mais ou menos Vamos aí para mais uma caminhada sentido Indaiatuba Estamos levando algumas pecinhas aqui na mochila E é isso aí, graças a Deus, mais um dia terminado na paz Problemas todos temos, mas nada que não possa ser resolvido Fodeu, velho Certo Certinho, certinho, certinho a corredora Por quê? Porque ali se o cara te catar é 500 e tal Andando na pista do Spumber E aí tio, set entrou, beleza, vamos que vamos É isso aí, esse aqui é o nosso caminho que é cheio de altos e baixos O bagulho aqui é loucão Opa, opa Tiazinha no telefone, ou tiozão, não sei Mas vamos passando, vamos passando Obrigado, obrigado Com cuidado para não causar nenhum prejuízo Para o carro alheio e nem para a nossa motoca Esse é o caminho que dá acesso para a Marginal Se vocês assistiram os vídeos e se esperem dúvidas A loja aqui é de fácil acesso Estamos localizados aqui na Barra Funda E graças a Deus a gente tem se destacado Temos um diferencial de atender de uma forma Que o cara da moto receba o que ele está procurando Com preços justos, mão de obra bem feita Materiais de alta qualidade que nós usamos para fazer os nossos escapes Nossos escapes são artesanais Temos só da Tig, só da Mig Estamos há bem pouco tempo aí no mercado Cerca de cinco anos Para uns não é nada Para muitos comum é muito Porque não tem sido fácil Principalmente nesses dois últimos anos Nesses dois últimos anos, por exemplo Se abateu uma crise fervorosa sobre o comércio Tornando-se cada dia mais complicado aí você mexer, né? Com 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 motocicletas, automóveis Até bicicletas, acredito, né? Porque Bicicleta na verdade Não é um meio de transporte tão Imprescindível assim, né? Para quem tem a bicicleta Só depende da bicicleta, sim Mas para o cara que tem uma Uma certa condição Ele não quer nada de bicicleta Você acha? Ai, cacete Calma aí, tio Não treme, não Não treme, não Quase pouquinho, mãe Né? Caminho aqui é complicado Agradecer a todos vocês aí Que estiveram em Interlagos Muito legal Tendo a companhia de vocês lá Uma adrenalina do caramba Vamos lá, tio Imagina É o risco que o cara sai com tudo aqui da esquerda para a direita é muito grande Ah, então por isso Vamos com cautela Olha o Monza do cara Inteiro, hein, tio Vai Monza foi um puta no carro Dias frios A campanha do agasalho continua lá Pleno vapor Essa semana aí Graças a Deus recebemos Algumas doações Vamos ver se a gente consegue levar amanhã Ai Tuaregue, tuaregue Tiguã, não é tuaregue Tiguã, Tiguã Fica calma aí Sem seta, sem nada Ah, mas você não pode dar nada Bicho, isso presta Então ele pode derrubar a cara da moto Essa que é a fita Né? É Então tem que existir uma coerência no bagulho Calma aí, tio Os caras entram mesmo Que nem sobra Roncolino que tem essa moto, hein, brother Estamos com uma bequinha lá na loja Do Luciano Vamos levantar ela Depois faremos um videozinho Ok, vamos lá Vamos lá É, o caminho aqui não é fácil não É desgastante Radar, radar, radar Tomei várias multas aqui meu brother Sexta mocha, salve salve Nayatoba É nóis, tamo chegando E a guarda do nosso evento vai ser de arrebentar Vários brindes Sortearemos um curso de pilotagem Interamente grátis Moto, macacão, bota Né, pra um menor de idade Escolinha do Sr. Ricardo Fox Estará fazendo aí essa Essa graça E teremos a reunião de todos aí os motofilmadores Todos confirmados verbalmente Então vamos ver, né Tabata Lobo Uma das nossas mais famosas motofilmadoras Letícia da XJ Maisinha da CG Gigi 621 Possivelmente Suzane Carvalho Então vai ser um evento grandioso Onde será escolhido o dia do motofilmador E agora tentaremos instituir no nosso calendário Essa data como uma data comemorativa Porque o negócio virou uma febre mundial Inclusive estamos em contato aí com todas as partes do mundo RPG Londres De barbeiragem aí de Vasco de Caldas Coordenando a rapaziada da Europa, Ásia É... Tio Cozo aqui comandando o pessoal da América do Norte É... Nós aqui comandando o Brasil América do Sul Argentina, China, Paraguai, Uruguai Todos podem participar Disponibilizaremos o link Lá via YouTube Então vamos ver se a gente consegue fazer uma... Uma transmissão monstra mesmo Cadê você, Motorik YouTube? Cadê você, Rex? Rex 2501 Nós temos já várias presenças confirmadas aí de motofilmador Vamos citar alguns aqui Carlos Gonzalez Rudine Ibra Eric Nobinobe Alan É... Fábio da Hornet É... Barbeiragem de Posto de Caldas Nosso... Vervoroso É... É... Youtuber Youtuber Monster Daqueles de verdade Mano Marquinhos de Posto de Caldas Toda essa rapaziada aí envolvida Iana Iana Surpreendendo aí Tomando conta De toda a parte logística do evento De alimentação Diversão Exposição de De palco É... Geradores Banheiros Organização É... Coordenação do pessoal de segurança Estacionamento Quer dizer Profissionalíssimo E nunca fizemos isso, né Mas com os eventos Pelos quais frequentamos Tiramos muitas lições Pra hoje Depois de uns três anos aí nessa vida Fazemos o nosso aí Então vem pra aqui Possamos conhecer várias outras pessoas Porque Vamos chegar a certas conclusões, né Nesses nossos caminhos Nessas usinas vividas Nessa estrada O agulha é muito louco Principalmente Os pão Voltam É um negócio Muito louco Accesso Aqui é um Melócio de bip Né Quem conhece o bip Aí levanta a mão É... Naquele tempo lá Não tinha porra nenhuma Nesse de um bip Né Que funcionaria Com o WhatsApp Hoje Só que não era popularizado Né Não era todo mundo Que tinha Pra que dar seta Né Meu brother O cara de trás Tá vendo Que eu tô mudando de faixa É pra que eu vou dar seta É É o que o cara pensa Vamos fazer o que É isso aí Viagem de volta pra casa Estamos chegando Iratuba Vamos que vamos Estrada Sempre Com movimento Dificilmente pegamos A estrada aí Vazia Só para nós Pra Darmos aí Um top speed Infelizmente Não existe Sacradição Então praticamente Confirmado Pra esse sábado aí Segunda arrancada De motocicletas Segundo Frag Vai Resport Creme em pé Vamos que vamos Vamos Vem comigo Vamos chegar na câmera Hoje estamos contando os pensamentos aqui E é melhor de irmos sozinho, beleza? Rapaziada, obrigado pela companhia Foi sensacional Andar esses quilômetros com vocês aí na minha garupa Mas estamos desligando o equipamento, beleza? Até o próximo vídeo!